Mãe, lembra que eu disse que conseguiria? Minha vitória não é saber que eu tenho grana E sim reconhecer que sem Deus não aconteceria Se precisasse eu Faria tudo de novo Faria tudo de novo Faria tudo de novo, mãe Se precisasse eu Faria tudo de novo Faria tudo de novo Faria tudo de novo Gratidão, integridade, honestidade Papo reto e só visão Eu sei que toda glória vai ser dada a Deus Mas não posso esquecer daqueles Que me deu a mão daqueles Porque foi mais de um sem eles Lugar nenhum E se tu não concorda é porque a minha vivência é outra Essa é a minha vida, é louca e fora do comum Tem quem não acredite que não há vida ou nada Tem quem não acredite que hoje eu tenho tudo E o tudo que eu tenho não é questão financeira É que eu me sinto a pessoa mais feliz desse mundo Sorriso da minha família vale mais que ouro Eu sei que é que a falta de grana vai dentro de casa Lembro de cada momento